Jovem de Famalicão revoluciona o mundo da equitação com o vestuário que acalma cavalos. Andar de cavalo com um estilo e maior segurança, esta poderia bem ser a máxima da Belo Ator, uma marca de roupa para a equitação que liberta uma substância que acalma os cavalos, criada pela jovem famalicense Liliana Serra. O projeto está a ser desenvolvido há cerca de um ano no Centro de Alto Rendimento de IDT do Citev, que tem como objetivo aumentar o sucesso das iniciativas e ideias empresariais de base tecnológica. A Belo Ator foi alvo da atenção do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, com uma visita no âmbito do projeto Famalicão Made In, que decorreu no dia 24 de novembro, no Centro Ípico de Joane. Confrontada com a dificuldade de encontrar umas calças confortáveis de equitação para a filha, Liliana Serra, natural e residente em Famalicão, criou uma linha de vestuário que alia o conforto e design de moda à alta tecnologia. Essencialmente é ajudar a melhorar a performance do cavaleiro. É essa a missão da Belo Ator. O que é que diferencia a roupa da Belo Ator do vestuário que já existe, que, como disse há pouco, numa linha mais estereotipada e conservada? São essencialmente as duas tecnologias da essência de Ilang e Ilang, que era uma terapia numa prática contínua inserida nas fibras tésteis. E o Nanopool, que é uma proteção às fibras, que é nanotecnologia, não se vê, não é? E confere toda a resistência e toda a impermeabilização ao produto, sem que ele fique demasiado duro, continua super confortável e flexível. A linha para a equitação da Belo Ator tem vindo a derrubar o conservadorismo do meio equestre em matéria de vestuário. Para já, o Passa-Palavra Entre Cavaleiros é a principal fonte de divulgação do produto, mas o objetivo é apostar mais nessa área. Acho que hoje em dia a juventude acorda e vai logo ao Facebook, não é? Tudo que é digital é cada vez mais algo que as pessoas começam a se sentir mais confortáveis e à vontade de lidar com este mundo digital. Então, uma loja online, é claro que Portugal ainda não é dos países que, em termos de compra online, seja uma percentagem considerável mercado, em grande potência, mas lá está, está em grande potência. E mais que apostar em lojas físicas, num momento como é este de nascimento quase da marca, acho que a loja online faz todo o sentido e consegue abranger o mercado global, não só o país, não é? A grande parte das peças é produzida em indústrias textas de Famalicão e da zona do Val do Ave, algo que foi evidenciado pelo presidente da Câmara, que se mostrou convencido de que este produto vai ter uma forte implantação no mercado. É manifesto que a dimensão estética está, é um aspecto importante, e obviamente a questão da moda, a questão do agrado ao cavaleiro é algo decisivo para o momento em que alguém toma a decisão de fazer uma compra de um produto, mas ela conseguiu associar aqui outros fatores muito importantes, a questão da aromaterapia, a questão da intuição da relação entre o cavaleiro e o cavalo, que permite que eles funcionem como um corpo só, e nós temos essa noção de equitação, porque embora estejamos a falar de dois seres, o cavaleiro e o cavalo, eles devem funcionar como se fossem um só, este intrusamento, esta boa relação, esta cumplicidade que é necessário criar entre cavaleiro e cavalo, é muito ajudada pela substância que é introduzida nos tecidos, e além de introduzir uma substância nos tecidos, está já a desenvolver um processo de lavagem desses tecidos, de forma a reintroduzir a substância que se vai perdendo em função do uso e das lavagens, o que significa que é um produto que tem inovação. A visita do presidente da Câmara coincidiu com a realização de uma sessão de fotografia para a produção do catálogo de Natal da Bela Ator, que conta com a presença da Cavaleira de Dressagem Internacional, Leonor Ramalho, e do cavaleiro olímpico, António Vozon. Acho que a marca Bela Ator é uma marca que pode ter futuro, que é muito confortável para usar todos os dias e cómoda, e pronto, é o mais importante, nós temos que andar com estas calças o dia inteiro e estes casacos, que seja super confortável e é o que é. E esta inovação que também permite acalmar o cavalo com produções tecnológicas, o que é que pensa disso? Eu penso lindamente e realmente sente-se que os cavalos estão mais calmos e que nós estamos mais calmos também. E uma das coisas mais importantes para andar a cavalo é a calma. Jovem famalicense cria a marca de vestuário para equitação, a Bela Ator, que alia o conforto à alta tecnologia. E aí E aí E aí